Tá, 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 vou te arrastar pra minha vida, não vai ter saída, pode acreditar. Um programa quase inteiramente dedicado às mulheres. Tu és, Terence, com a presença de vários que estão se destacando no meio musical. E tem também um tributo a mais um herói da guitarra que nos deixou. Isso e muito mais neste sábado, às duas da tarde, com reapresentação no domingo, às oito da noite. Pela TV ou pelo site rediminas.tv barra ao vivo. I don't want to go, it's gonna be time and dance with me.